Fala gente, boa tarde! Ó, tô aqui na Peduleça, quero falar pra vocês de uma novidade Aqui na Peduleça, bem próximo canal 6, entre canal 6 e canal 5 Aqui próximo canal 6, próximo ao Bradesco, ao Extra Supermercado Vou falar de uma loja que é nova E assim, vai deixar sua casa linda São 5 andares de loja, eu vou mostrar pra vocês Primeiro a localização, ó Essa aqui é a vinda da Peduleça, tá? Como eu falei pra vocês, entre canal 6 e 5, tá? E aqui, ó, vocês encontram na altura da Peduleça o número 930 A Mobili Top, olha o tamanho desta loja Como eu falei, são 5 andares de loja 5 andares de loja Tem estacionamento à porta E olha só Eu quero aproveitar e vou dar uma dica bacana pra vocês Dia das Mães tá chegando Vem aqui na Mobili Top Você vai deixar a casa da mamãe linda, linda, linda Vamos entrar na loja, né? Vamos mostrar essas novidades Tem a equipe ali, eu quero falar com a vovó Queria, vem cá, vovó, queria Tamo ao vivo aqui, na internet, aqui no Facebook E eu quero falar, vovó, queria Deixa eu mostrar primeiro a vovó, 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 você está Oi, gente Você está ao vivo Ó, a loja tá linda Maravilhosa E ou seja, é muito recente a loja É, inauguramos, bem dizer, ontem Ontem, né? Tô sabendo E pra receber o público Que tá linda Tô sabendo A loja tá linda E eu já dei uma dica bem na entrada da loja A respeito do Dia das Mães Que tá chegando aí Isso Então, assim, é o momento certo Pra vir aqui E escolher tudo Pra deixar a casa linda Linda Tem diversas decorações Tem esses móveis maravilhosos É verdade Tudo lançamento Certo Temos muitos muranos Que tá maravilhoso Ah, pra decoração Olha isso Cada peça divina É verdade, pra decorar Pra sua mãezinha É verdade Ela vai adorar Tem sofás lindos Incríveis Maravilhoso Aqui tem poltronas Tem racks Aquele painel Pra colocar TV de LED LCD Olha essa poltrona Que maravilhosa Vem cá, vamos passear Eu sei que Eu falei no começo Eu falei no começo desse vídeo Que a loja tem cinco andares Isso mesmo, gente São cinco andares E cada andar tem Algo diferente Diferente Por exemplo Eu sei que tem um andar aqui Que só com móveis Pro quarto da criança É isso? Dormitório A linha Kids Que a gente tá aqui Pra atender vocês Com a linha Kids Que legal Vai ser muito top Muito legal A gente tá no piso térreo Deixa eu mostrar aqui pra cá Ó, ó Mas assim É, Valquíria Eu queria que você subisse Tem como a gente pegar um lance aqui E subir Pelo menos pra mais um piso Pra gente mostrar? Vamos o quê? De escada, de elevador Vamos de elevador De elevador Ó, gente Tem que ter um elevador Pra subir, né? Vou botar a câmera aqui pra mim Ó, a gente vai de elevador A gente tá online E tomara que não caia o sinal Mas se cair o sinal Ele vai continuar gravando E voltando o sinal Volta a transmissão ao vivo Vamos lá Valquíria Eu quero mostrar mais um piso Pelo menos Vamos Mas fazer um convite Nós estamos na Peduleza 930, né? Isso mesmo 930 930 Chegou Aperta aí o primeiro andar Só pra gente Gente, se cair Continua aí comigo Porque eu volto rapidinho Pode apertar aí O número 1 aí Isso Vamos rapidinho subir Vamos, vamos E dentro do elevador É complicado o sinal de internet É Mas se cair, ó Estamos ao vivo aqui ainda Estamos ao vivo E estamos subindo, gente Ó, é mobile top Loja novíssima Ele inaugurou ontem Ó, o sinal Tá firme e forte Tá firme, hein? Firme e forte Isso é muito bom Muito bom Já começamos muito bem Obrigado Chegamos Volquíria Me fala aqui, ó Esse andar aqui Já tô vendo que tem vários estofados Isso Painéis Ah, deixa Deixa eu mostrar aqui, ó E eu sei que vocês tem muita coisa Pronta entrega também, não é isso? Pronta entrega A questão até 7 dias A gente tá entregando tudo pra vocês Comprou, entregou A entrega é muito rápida Rapidez Olha, é muito rápido pra entregar na sua casa Esse sofá aqui Isso aqui tem o que? Uns 3 metros de trama Esse sofá tá lindo Ele tá com 2,90 Quase 3 metros Retrátil, reclinável Aham Olha Um sofá divino Todo de manta siliconada Maravilhoso, maravilhoso Uma cor que tá saindo bastante Que é uma cor bem neutra É verdade Olha esse outro aqui, gente Que isso Sofá de canto com chés Com chés Olha que maravilha Eu pergunto pra você A mobile top Que já tá chegando com tudo Já tá chegando arrebentando Porque eu mostrei lá de fora Que a loja é linda Maravilhosa 5 andares não é pra qualquer um De jeito Não é verdade E me diz o seguinte Pra pagar Vocês facilitam o pagamento também? Nossa, facilitamos bastante É mesmo, é E eu sei que Vocês já estão começando Com uma ótima negociação Porque se quiser pagar a vista Pagou a vista aqui na mobile top Tem um descontar Porque eu sei que tem um preço especial também Com certeza Vem aqui pra negociar Que a gente tá aqui firme e forte Pra uma negociação boa Bom, vamos fazer o seguinte Vou voltar a câmera pra mim O convite tá feito Aqui a Valkyria Que faz parte Vem aqui Vem que eu vou me encerrar aqui Pra poder explicar pras pessoas Eu vou deixar telefone WhatsApp Que eles atendem também Deixa mesmo o pessoal Entrar em contato Entrar em contato E vocês ficam abertos até que horas? Até as 19 Das 9h às 19h Das 9h às 19h Isso De segunda a sábado De segunda a sábado Ou seja, tem horário de sobra Valkyria Pedro Lessa 930 Tem estacionamento à porta Próprio Estamos entre canal 6 e 5 Mas bem próximo do canal 6 Tem o hipermercado extra aqui Tem o Banco Bradesco Todo mundo conhece Tudo próximo Não tem como errar Ah, não tem desculpa Mas olha, vem que vocês vão adorar Cada andar tem coisas lindas Pra casa toda Inclusive pro quarto da criançada Pro quarto team Tem tudo aqui Mobili Top É novidade E eu quero que você venha fazer um bom negócio Obrigado Valkyria Venha Beijo pra todo mundo Beijo Feliz dia das mães Com a Mobili Top É isso aí Temos bastante decoração Show, valeu Obrigado Vale